Mais uma vez um caso de golpe é registrado, mas desta vez foi na cidade de Marilândia do Sul. De acordo com informações, uma mulher acabou perdendo cerca de 8 mil reais. Muito dinheiro. Agora você me fala, Lucas, como é que essa mulher perdeu cerca de 8 mil reais? Quem vai explicar esta ocorrência, esta situação de golpe? Furto é soldado Gabriela. A polícia militar registrou um furto ocorrido na rua São Pedro. A solicitante relata que um homem, numa ranger na cor branca, passou vendendo produtos de cama, mesa e banho, roupas. E a sua esposa havia comprado 80 reais em produtos. No momento de passar o cartão, ela digitou a senha. O suspeito disse que a senha, que não havia dado certo e tentou novamente. A mulher digitou a senha novamente. O homem na ranger se evadiu, saiu do local. E posteriormente eles perceberam que a primeira tentativa de adicionar a senha lá na máquina do cartão, eles haviam passado 4 mil e 500 reais. E na segunda tentativa, mais 3 mil e 500 reais. Então foi registrado um enorme prejuízo para essas pessoas que não se atentaram no momento da digitação da senha e acabaram tendo o prejuízo. 8 mil reais o valor que eles acabaram perdendo nessa situação. Agora a ocorrência está registrada e as equipes vão fazer buscas no intuito de identificar os criminosos. 38! 38!